Isso aí, ó. Beleza, gurizada? Que dia é hoje? Cinco, seis? Eu tô filmando, tô filmando. E aí, gurizada? E aí? Tô filmando, filmando. E aí, Padine, filmou, né? Tá um caldo. É, tava de ótimo. Vamos alinhar tudo. É, beleza. Hoje eu não lembro sério. Hoje é seis, sete dezembro? Hoje é seis de dezembro de 2016. Olha aí, ó. Salzinho, Santo Anjo. Rio Grande do Sul, Brasil. Universo intergaláctico. Vou tirar foto. Os bichinhos também tem que se alimentar. Pra eles é uma sorte nós aparecer, hein? É um banquete. E aí? É. Faz um banquete todo mundo alinho aí, né, o fotógrafo? Tá bom? Não, não demorando, né? Olha a foto. Alinho aí? Olha a foto. Ah, é pra lá? Ah, tá bom? Ah, tá bom? Pera aí, velho. Fazendo o jeito dos cabelos loiros, Fernando. O que é que houve? A bola picando com a nossa... Não perdoa. Não perdoa. Eita, ó. Tá bonito.